Raimundo, aí eu lembrei, já que você falou de Jace Teodoro, né? É um grande culto, homem maravilhoso, cultural e defende todas as leis, essa coisa toda. Eu lembrei da história do cara que, policial que prendeu uma mulher. Mulher da vida, né? Mulher que fazia uma coisa só na vida. Ela era mulher da vida. E aí chegou na delegacia, apresentou para o delegado, o delegado olhou e disse a senhora sabe que isso é crime, né? A senhora não pode fazer ponto nas esquinas à noite. Ela disse, mas doutor, não faça isso não, sou vendedora. Vendedora de que? Vendedora de preservativo, aí eu ofereço teste gratuito, né? Só isso.